Aniversários históricos em 2021 que podem te ajudar com a redação do Enem. Oi, Redeludos, tudo bem? Eu sou a Chay, profeta de português, redação aqui do Redação Online, aquela dos micos do TikTok que eu amo, amo, amo. E hoje eu separei pra vocês datas comemorativas que fazem aniversário aí com data cheia em 2021. Por quê? Você sabe que usar alusões, repertório de autoridade, de fazer uma comparação entre países, entre datas, entre acontecimentos, é muito importante contar ponto na sua redação, de qualquer banca. Você sabe que a Redação Online corrige todas as bancas de concurso, não só a redação do Enem. Então, pra você, independente da banca, é muito importante que você tenha repertório de autoridade, consiga fazer uma citação, consiga linkar um acontecimento e a famosa alusão histórica que eu falo tanto pra vocês. Por isso, esses aniversários ajudam você a ter links. E os aniversários do ano sempre são os mais propensos aí na hora que a prova é construída, porque são as ligações, tá? Qualquer vestibular, qualquer exame, processo seletivo, sempre pode acontecer que os aniversários do ano venham a fazer uma ligação com a prova, por isso é muito importante. Já aproveita que você tá aqui, deixe seu like, ative as notificações e clique por dentro do nosso canal, e toda semana tem vários e vários e vários vídeos novos. O primeiro acontecimento que eu vou trazer pra vocês é a Primavera Árabe, que começou em 2010, mas concretizou mesmo em 2011. Então, nós temos aí 10 anos do acontecimento Primavera Árabe. Pra quem não sabe, vai atrás, vai relembrar, vai procurar o post do nosso blog, o pessoal vai deixar aqui embaixo depois pra vocês também, na descrição, o post do blog que tem alguns acontecimentos históricos pra vocês. Mas se a gente relembrar a Primavera Árabe, nada mais foi do que um conflito que envolveu vários países ali entre Tunísia, Egito e outros países da região, protestando pelas questões de corrupção, desemprego, baixa na qualidade de vida. E aí vocês vão lembrar de um acontecimento muito importante, que foi quando um comerciante, um protestante, o Mohamed, eu até não entendi pra vocês, o Mohamed Boazes, Boazes, Boazes? Enfim, essa pessoa aí colocou fogo no próprio corpo. Então foi um grande acontecimento em um protesto pela qualidade de vida que estava acontecendo na região ali da Tunísia, tá? Então vai além aí na Primavera Árabe, que é um acontecimento que não é muito lembrado, faz 10 anos agora, não vai ter tanta gente assim que vai conseguir citar e falar, mas você que está assistindo o meu vídeo, sim. Segundo e grande acontecimento que você já deve, já veio, já estudou, porque vai dar origem a vários conflitos, vai mostrar pra vocês uma série de questões econômicas, que é o atentado de 11 de setembro. O atentado de 11 de setembro que aconteceu em 2001, nos Estados Unidos, tá? E aí foram ataques, assim, em cadeia, né? Foi o World Trade Center, que são as torres gêmeas, se eu pronunciei correto, o World Trade Center, que foram as torres gêmeas, teve atentado ao Pentágono, envolveu a questão da religião, você pode falar, quando a gente fala do estigma associado à religião, a gente pode falar da guerra do Iraque, Irã, tá? Posicionamento dos Estados Unidos, mediante a guerra, o Oriente Médio, então, zona de conflito toda, você consegue falar sobre o 11 de setembro, e é aí um dos acontecimentos principais que marcaram a história da humanidade, um dos principais, né? Principalmente quando a gente pensa em religião, homens-bombas, terrorismo, acho que se falar terrorismo, não tem ninguém que não lembre aí do 11 de setembro, e este ano comemorativo, você consegue pegar muitos pontos de comportamento pra usar, dependendo do tema da redação. O terceiro acontecimento histórico, a gente tem o fim da Guerra Fria e o fim da União Soviética, que desenvolveu aí para a Rússia. Então, a gente tem o fim da Guerra Fria, tá? Que trazia posicionamento socialista versus capitalismo, toda, tudo, a gente tem todo o histórico socialista da União Soviética, toda a decorrência que aconteceu entre Estados Unidos, Guerra Fria, tá? Posicionamento, economia, guerra, conflito, ok? O desmanche da União Soviética se tornando a Rússia, tá? E até hoje, a gente tem esse desmembrar aí que existe entre a Rússia, que ainda tem esse estigma associado, então isso é muito importante, você consegue questões históricas, questões de comportamento, socialismo, capitalismo, consumo, dá para trazer uma ideia de União Soviética que eu acho muito pertinente. E o último acontecimento, que esse ano faz 180 anos, que foi Dom Pedro II, aquele golpe que teve que Dom Pedro II foi para assumir, sendo que ele não tinha idade suficiente, então só poderia assumir o comando com 21 anos, e foi dado um golpe para que ele assumisse com 14, então a gente tem aí a ideia de Dom Pedro II, no Brasil, fazendo 180 anos, aí você consegue trazer histórico do povo brasileiro, você consegue falar da migração para cá, Brasil-colônia, você consegue falar da relação com Portugal, você consegue falar da ideia de colocar a criança no poder, tá? Então, vários assuntos pertinentes aí que são muito importantes para você. Não se esqueça, que o nome era árabe, 11 de setembro, fim da Guerra Fria, União Soviética, a atual Rússia, e, por fim, o poder de Dom Pedro II, no Brasil, há 180 anos. Estuda com carinho todos esses assuntos, dá uma olhadinha no nosso blog, fica por dentro, tá? De tudo que acontece no Vidação Online. Um beijo, 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 boa sorte na prova, te aguardo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.